O que é o WAF? Qual o WAF? Qual o WAF? Mas é a verdade ou a especulação? Cinco WAF, mas um não vai trazer cinco WAF. Mas se está assim, eu fiz um estúdio para mim. Eu fiz um estúdio para mim o WAF em verdade. O caminho não vai trazer o WAF. Mas se está um desenvolvimento, se está um desenvolvimento está sano. Se o desenvolvimento não dá-se daño na nada, a mim, personalmente, não dá-se da nada. Por que um problema pensei. Mas se a realidade também há esse daño, antes de sim, o WAF é melhor.